Dicas da Band na Volta às Aulas Hora de criar maps Tanto podem ser nos estudos quanto sociais É um ano novinho em folha Então, o que você quer pra ele? Quais são os seus objetivos? Você pode querer trabalhar mais em grupo, fazer novos amigos Aumentar a nota em uma determinada matéria Reúna todos os seus objetivos e marca A ideia é reticando um a um ao longo dos meses Obrigado